Olá pessoal, eu tô aqui com um e-mail que me mandaram que eu não chego a ler os e-mails antes, que eu leio aqui pra vocês pessoalmente, ao vivo eu leio aqui na íntegra, sem fazer antes, sem... enfim, eu leio pra vocês mas é bem, assim, extenso, é bem grande aqui o negócio mas vamos lá ao que interessa meu texto é longo, não sei se eu vou conseguir resumir acontece assim, sou aposentado e casado com uma mulher 30 anos mais nova que eu diferente de todos, DJ Iris e DJ Guga no começo, ela era carinhosa comigo, tinha paciência, me dava atenção eu era legal com ela levava ela e a família toda dela para a praia gastava com eles, cuidava dos filhos dela, fazia mercado para a mãe dela eu era um cara bacana, mas percebi que ela foi se distanciando de mim tivemos uns problemas, não vou negar que ela tenha, em parte, razão mas ela descuidou demais da nossa relação tudo começou a mudar para mim, quando a minha... é... para mim, quando eu tinha a minha ex-mulher Alessandra fazendo provocações para ela a ex vinha no quintal onde morávamos e ficava o dia todo lá na casa da vizinha não consigo nem imaginar como que seria isso, na casa da vizinha bebia e dançava o dia todo, saia muitas vezes carregada e quando os outros vizinhos chamavam a polícia eu ficava quieto com a minha esposa mas vez ou outra a Alessandra batia na porta, esmorrava a porta para tentar falar um monte me xingava e falava que eu era um velho, que a minha esposa me traia assim como ela me traiu e se não tivesse sido corno, era questão de tempo eu ficava zangado, outra vez ela bateu na porta e começou a chorar dizendo que me amava teve uma vez que minha esposa não estava em casa, ela teve que viajar para o norte porque o pai dela estava nas últimas e essa ex fez a mesma coisa foi lá na casa da vizinha e foi na minha casa começou a chorar e me pediu água eu acabei dando e ofereci para ela sentar na cadeira da cozinha já avisei que vai dar merda isso e sentei-me lá, ela começou a dizer coisas sobre a vida que teve comigo e se desbestou, desembestou a me agarrar eu fiquei sufocado, caí da cadeira e rolou o que não deveria como assim? como assim rolou o que não deveria? eu e ela chegamos a dar uns beijos, mas não passou disso ela empurrou bebida para mim e ficou dando em cima dançava, se esfregava, foi tentando, mas sou fiel à minha esposa fiel, a mulher entrou na tua casa, sentou na tua cadeira e você disse ser fiel ela me tirou da bebida e jogo do azar acho que ela é a atual, né? jogo do azar falou, mas depois disso minha esposa voltou passou uns dias, ela foi com a vizinha e mostrou fotos nossas na cozinha em uma das fotos ela me beijando outra ela em cima de mim no chão da cozinha o que dava a entender muita coisa minha esposa não falava nada, só me olhava foi aí que ela pegou as coisas dela e foi embora eu corri atrás, fiz de tudo para conquistar a minha esposa e depois de seis meses ela aceitou só que ela e eu tivemos uma conversa que é muito bom só que ela e eu tivemos uma conversa antes de voltar e decidimos falar a verdade um para o outro e ela conheceu um cara e rolou uma trans entre eles eu não fiquei com nenhuma outra mulher embora tivesse oportunidade, até mesmo com a ex mas como sou perdidamente apaixonado por ela não fiquei com ninguém ela me magoou muito quando disse isso mas como eu a amo, perdoei estamos juntos há quase 20 anos então resolvi dar então resolvi passar por cima mas algo nela mudou está mais distante, às vezes nem me olha nos olhos me dá atenção não me dá atenção aqui é não me dá, né? me dá atenção, mas acredito que é não me dá atenção estou muito incomodado me ajuda porque agora me sinto mais carente e vejo que ela não liga um super beijo pra você um beijo pra você também, meu querido que você não deu seu nome mas eu vou te chamar de José José, deixa eu te falar uma coisa você arruma uma mulher 30 anos mais nova que você além de você arrumar uma mulher 30 anos mais nova que você porque ela vai ser sua enfermeira se ela continuar desculpa os tiozão aí do outro lado mas a gente sabe que é isso sabe? as pessoas querem ficar floreando as coisas ai, por que não? porque existe amor porque isso aqui mas a gente sabe que a realidade é vai dar problema vai dar problema em algum momento em alguma situação em alguma altura vai dar um pouquinho de problema tá? e aí que tá, deu problema 30 anos mais nova é uma mulher que na hora que você tá acabando o seu gás ela tá começando dela, meu amor não adianta aí você vai culpar que é a ex a ex é uma pessoa totalmente perdida né? a ex é uma pessoa totalmente vulgar uma totalmente enfim, uma mulherzinha baixa só que a culpa não é dela a culpa é sua porque primeiro você além de tá pegando uma mulher mais nova que você era pra você ficar quieto, meu amigo era pra você pegar essa mulher esconder ela ir pra algum lugar longe pra não ter contato com o ex ex não é coisa boa não, meu amor ex é uma praga como se fosse uma erva daninha se você der liberdade eles ficam ali, ó sabe? multiplicando o veneno sabe? proliferando fazendo contendas brigas na vida de quem a gente está e na vida da nossa própria vida então tem que cortar a relação se você mora no lugar onde as pessoas continuam com a amizade com a sua ex muda você os incomodados que se mudem, né? então muda muda de casa corta todo e qualquer tipo de relação inclusive eu falo e uma das dicas que eu dou aqui na série de dicas é cortar toda a comunicação é cortar é não ver é não falar é não ligar é não acompanhar rede social é não stalkear é não... sei lá qualquer coisa que você possa ter um contato com a infeliz ou infeliz não tenha você não precisa ou só se você sofre de algum problema de carência alguma coisa que é muito grande que aí você precisa passar no psicólogo ou algum tratamento porque de todos os casos não é necessário você não tem filhos com a ex, né? pelo menos você não falou aqui mesmo que tivesse se você é 30 anos mais velho que a sua atual provavelmente você deve ter filhos também vai por essa faixa aí de quase 30, 40, sei lá quantos anos não sei sua idade não sei não faço a mínima ideia mas enfim não é uma criança que você precisa ficar lá ligando pra marcar pra pegar, né? então você não tem que ter contato com o ex porcaria nenhuma tá? e me desculpa você deixou ela entrar na tua casa porque você quis começa aí porque você poderia primeiro você não deveria nem estar morando no quintal você deveria estar morando em outro lugar quem paga no quintal paga em qualquer outro lugar você está pagando ali você está vivendo ali porque você quer então você não deveria nem estar lá se você deixou ela entrar na tua casa você também é safada igual ela então acho que você queria ter algum remember com ela algum como diria aí os velhotes algum flashback alguma coisa aí e aí você acabou tendo porque se você realmente respeitasse e fosse perdidamente porque quem está perdido precisa se encontrar entendeu? então você deveria tomar vergonha nessa sua cara já entendeu? de maracujá aí e deveria respeitar a sua esposa tá? e ela ainda voltou e bem feito pra você que ela meteu a galha em você porque você também não é digno aqui você disse que você chegou nos finalmentes e aí você diz que só rolou os beijos decida ou é chegou lá onde não devia porque pra começo de assunto já não devia ela ter entrado já que ela entrou e você deixou ela ficar lá cebando na tua cozinha né? convidou ainda ela pra sentar então você estava procurando você não vê que esses tipos de conversa não que você estava procurando olha, chega já não vou falar mais você é safado agora você está carente problema seu bem feito tomara que a tua atual tenha te traído bastante é traído não porque ela estava sozinha ela fazia da vida dela que queria mas tomara que ela tenha se divertido bastante entendeu? porque ela também não é obrigada a ficar curando as suas mágoas não ela não é obrigada a servir de step pra você não porque quando ela foi dar uma volta pra visitar o pai dela pra um estado de saúde você foi sacana com ela então ó, chega próximo porque eu não gosto de gente safada não porque é muito assim ah, ex não presta o ex não presta mas também tem que ver se você também não alimenta no seu ex ou na sua ex porque por exemplo eu tenho ex e esses ex não tem liberdade de não mandar mensagem meu marido tem ex a ex dele até que mandou mensagem uma época e eu cortei porque não tem que mandar mensagem entendeu? o assunto é reto é papo reto é o que você precisa quando no caso tem filho pequeno que não tem telefone que não sabe falar que depende de alguém e ainda assim é contestável porque você tem outros meios de ter contato fora isso não tem que ter contato não meu amigo não tem que ter contato mas pra você que tá desse lado aí e tá querendo uma ajuda eu posso te ajudar eu posso te ajudar a esquecer esse maledicto a esquecer esse ex que além de ser um estorvo um estorvo estorvo na tua vida atual foi no passado uma merda né pra não dizer outras coisas foi assim e aí nem se acha né porque ex é assim ex é uma praga que nem eu vejo muitas vezes aí que fala como se provoca entendeu? tipo ai ele sabe que eu sou leiga ele sabe bosta nenhuma mulher se orienta ele nem sabe que você existe casar com você ter alguma coisa com você foi a pior decisão que ele tomou na vida ele se envergonha ele se arrepende tanto que se ele pudesse voltar ele não tinha feito então para com essa ideia porque isso demonstra que você realmente tem dor de cotovelo por isso que você é infeliz porque se ele tivesse tão assim a procura de saber entender ele tinha descoberto faz tempo que você tinha chifrado ele mulher então ó vamos acordar pra vida tá bom mas se você tá sofrendo aí do outro lado eu posso te ajudar sim porque a gente tá aqui pra isso né a gente tá aqui pra dar auxílio pra quem tá perdidamente como diria nosso colega que eu apelidei como José perdidamente apaixonado então não sofra mais se você tá perdidamente apaixonado baixe agora gratuitamente a série de dicas que eu disponibilizo pra você aí do outro lado curar essa tensão essa dorzinha que você tem querendo ou não você acabou um relacionamento recentemente ou pra aquelas pessoas que acabaram há tempos o relacionamento mas continua ainda é... nutrindo o sentimento às vezes até de raiva de mágoa porque nem sempre é sentimento de pesar de falta de carência às vezes é raiva de raiva mesmo poxa vida eu não deveria ter ficado todo esse tempo que é que nem meu marido meu marido ele tem sentimento eu não devia ter ficado todo esse tempo com essa pessoa então é um sentimento de raiva mas pra esse sentimento de raiva também a gente consegue ter a solução então pra todo tipo de dor existe uma solução e eu quero que você ponha aí aperta aí o dedinho clica aí no link que eu disponibilizo e baixa agora a série de dicas gratuitamente tá bem? e corte a comunicação que é a dica número um da série de dicas tá? e aí tem outras dicas lá que nossa se eu for falar que eu tenho que fazer durante vai sei lá uns seis meses só falar dessa série de dicas que eu disponibilizo pra vocês olha quanta coisa que tem lá não vai perder essa eu espero você tá bem? fiquem com Deus e aí e aí Tchau.